O incêndio que atinge as florestas próximas a Melbourne, na Austrália, já ameaça as linhas de transmissão de energia que abastecem a cidade, como informa o correspondente Ricardo Calil. Mais de 500 bombeiros do estado de Vitória estão combatendo as chamas que já destruíram 6 mil hectares de floresta, 20 casas e agora ameaçam as torres de transmissão que levam energia elétrica para Melbourne, a segunda maior cidade da Austrália. Segundo os bombeiros, se as chamas que estão a menos de 2 quilômetros atingirem as torres, a cidade inteira ficará escuras. Helicópteros equipados com tantes de água estão ajudando no combate ao fogo, que passa dos 7 metros de altura. O vento seco e o calor pioram ainda mais a situação. O governo do estado de Vitória admitiu que o problema é grave e que está fora de controle. A polícia suspeita que o incêndio tenha sido provocado e está procurando pistas dos criminosos. Já no sul da Austrália, a onda de calor dessa semana pode ter matado 22 pessoas. Ricardo Calil de Melbourne, na Austrália, para a Globo News. Obrigado. Obrigado.